Vamos lá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou explicar como levantar no jiu-jitsu, a maneira certa, a levantada técnica Tem dois estilos, então na sequência eu vou te mostrar, eu gravei na academia, vou te mostrar os dois estilos que você pode levantar no jiu-jitsu, se é da maneira correta Então pessoal, vamos lá, já estou aqui com o arquivo, vou mostrar para vocês Vou soltar aqui, esse primeiro que eu vou mostrar é a levantada técnica Você usa o apoio da mão, você senta, eu tenho que apoio, minha mão direita Quando aposta a mão direita, eu boto a outra que fosse uma base, para impedir se o cara ir para cima de mim E levanta, a outra jogando atrás, já fica em pé, base de luta Se eu vou deixar uma perna na frente e outra atrás, para se ela te empurrar você tem uma base boa Se você deixar as duas pernas paralelas, quando o cara te empurra, ele tem mais chance de derrubar de volta Beleza? Vou fazer em câmera lenta, pego pela mexida de frente agora Ó, apoio a perna direita no chão, mão no chão, joga a perna para trás, apoia no chão e levanta Certo? Essa é a primeira levantada técnica, usando a mão Agora essa é sem usar a mão, eu jogo o joelho e levanta, certo? Vamos ver aí em câmera lenta, fica melhor para vocês verem Ó, vê que eu jogo, eu dobro a perna para dentro, ó, botando o joelho no chão e a canela Apoio e corto a perna, jogo o quadril e levanta, ó Sem usar as mãos, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, trouxer para vocês duas levantadas técnicas, certo? Os dois modos, lógico, tem outras pessoas que levantam de outro jeito Mas esse é o jeito certo para você não se expor Você vê que todo o jeito que eu mostrei aí, é para você não se expor O cara não ter riscado de derrubar, o cara fazer alguma coisa que possa levar a perigo Você levantar de uma maneira certa, certo? Porque levantar com os dois pés juntos é muito ruim, o cara pode te empurrar e te derrubar Mas se quiser depois, eu faço um vídeo contando a maneira errada de se levantar no jiu-jitsu Essa é a maneira certa Porque isso aí vai ter evitado o cara te empurrar Você vai levantar com uma base viva, entendeu? Se o cara tenta te empurrar e fazer alguma coisa, ele não vai conseguir Tá bom pessoal? Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aí Deixa o like, é muito importante, certo? Também todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição Vai lá, Facebook, Instagram Tá bom? TikTok também, eu estou mostrando os vídeos lá, vou deixar aqui na descrição E todos os patrocinadores que acham no canal, tá aqui na descrição Vai lá, dá uma moral pra eles lá, tá bom? Acompanha o trabalho deles lá, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau